Olá crianças, tudo bem? Eu sou a professora Giane. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao projeto Consciência Negra. Hoje nós vamos falar sobre a influência africana na cultura brasileira, o que fez parte da cultura africana, da cultura negra, que acabou se misturando com a nossa própria cultura e formando o que nós temos hoje, a diversidade cultural que nós temos hoje. Vamos lá? Vejam bem esse mini cartazinho aqui, do projeto Consciência Negra. Isso, vamos lá. A influência africana na formação de nossa cultura, na formação de nossa identidade. Vamos lá. Aqui nós temos a capoeira. A capoeira, vocês devem conhecer, não é verdade? A capoeira é vista como uma arte, como dança, como luta. A capoeira foi trazida pelos escravos, pelos negros que foram tornados escravos aqui no Brasil. E eles eram proibidos de luta, de dança, de manifestar sua religião. E eles começaram a dançar, inventaram a capoeira como forma de dança, mas ali eles estavam, era como uma estratégia para que eles fossem se aprimorando nessa espécie de luta aqui no Brasil. Vamos lá para o próximo. Esse aqui é o tambor de crioula. Vamos lá. Ela é uma forma de expressão negra brasileira, que envolve dança circular de mulheres e ocorre na maioria dos municípios do Maranhão. Os tocadores e cantadores também dominam, denominados coreiros, são conduzidos pelo ritmo incessante dos tambores. Vejam bem, isso é uma forma de dança de roda, que as mulheres vão dançando de forma circular. Isso é bem divertido e bem interessante. Esse próximo é considerado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, como patrimônio imaterial brasileiro. É o samba. É o samba de roda, do recânculo baiano, e é uma das mais importantes expressões musical do nosso Brasil. Também é muito divertido ele. Esse aqui, os grupos de maracatu e baque virado, tiveram origem nas coroações de rainhas e reis negros, denominados pelos reis do Congo. Na atualidade, integram festejos carnavalescos com um cortejo real negro. A música é composta por batuques na tradição africana. Essa é uma festa muito linda, que as mulheres vestem roupas de seda e se enfeitam todo para a comemoração dessa festa. Essa é a manifestação cultural popular, o samba. Vocês viram aquele samba anterior, que é o samba de roda. E essa daqui é o samba já transformado no carnaval na atualidade, que faz parte também, tem como origem, aquele tipo de samba de roda, que a gente assiste agora pela televisão, carnaval, que tem uma semana com essas festas. Aqui nós temos o candomblé. Como eu falei para vocês, as religiões negras, elas eram proibidas aqui no nosso Brasil. Mas aí, isso aqui é uma manifestação da religião negra que nós temos hoje, que sofreu influência africana, que agora faz parte também da cultura brasileira, afro-brasileira. Vamos lá, nós temos o pandeiro, o agogô, o atabaque, o berimbau e o reco-reco. Esses são instrumentos que também fazem parte da roda de capoeira. Lembra do primeiro? Da primeira imagem que eu mostrei para vocês sobre a capoeira? Pois é, esses aqui são alguns instrumentos que também fazem parte dessa dança da capoeira, que também é uma luta, é uma arte. Vamos lá para o próximo? A influência também na nossa culinária, o que nós temos hoje de muito gostoso e saboroso, que nós temos na nossa cozinha, que nós amamos comer. Vamos lá! Nós temos aqui o bobó de camarão, nós temos o cuscuz, é um pouco diferente do que nós costumamos comer aqui na nossa região, no Acre, não é? Nós comemos o nosso cuscuz, o pão de milho, com carne moída, cheiro verde, um ovo frito. Aqui, esse cuscuz, ele é feito com farinha de mandioca. Vamos lá para a feijoada. A feijoada, quando os negros estavam na senzala, que é o local onde eles viviam aqui no Brasil, eles não tinham uma boa alimentação, então eles se alimentavam de restos, que os patrões, que os donos da casa grande não queriam mais. Então, eles faziam esse cozido aqui com feijão e os pedaços dos porcos, que eles iam fazendo aqui a feijoada. Nós temos aqui o que bebe ou que bebe. É um purê de abóbora, que é feito com temperinho, com cheiro verde, com alho, e que também é muito saboroso e também é da influência africana. Aqui nós temos a influência também africana nas brincadeiras. Vejam, acompanhem comigo. Deixa eu pegar minha regra. Essa é uma brincadeira que as crianças brincam sentado, em roda, para eles se divertirem e que tem os movimentos de põe e tira, de põe e tira. E quem erra vai saindo da roda. Vamos para o próximo. Aqui é a influência na língua. Nós temos também influência africana na nossa própria construção da nossa linguagem, aqui no Brasil. Vamos lá conhecer algumas? Tenho certeza que vocês não sabiam o que era de influência africana. Vamos lá? As línguas africanas exerceram influência no modo de falar do povo brasileiro. Bagunça! Tenho certeza que a mamãe fala, que bagunça é essa? Então, a bagunça é desordem, confusa, baderna, remexido. Isso também é de origem africana a palavra bagunça. Banzé significa confusão, barulho. Batucar é repetir a mesma coisa insistentemente. Beleléu. Beleléu. Ah! Aquilo foi para o Beleléu. Então, o Beleléu também é de influência africana. É morrer, sumir, desaparecer. Berimbau. Arco musical, instrumento indispensável na capoeira. Que é aquele que eu mostrei na imagem para vocês. Caçula. O mais novo dos filhos ou irmão. Então, é aquele caçulinho? Aquele mesmo. Aquele que é o menorzinho. Que geralmente tem a preferência. Vamos lá? Cafofo. É um quarto ou casa? Cafuné. Quem não gosta de um bom cafuné? É o ato de coçar de leve a cabeça de alguém. Vou fazer um cafunézinho. Então, essas são algumas palavras que também fazem parte, que acabou se misturando e transformando e que nós temos hoje, que nós conhecemos na língua brasileira. Então, crianças, essas são algumas. Existem muitas outras, mas essa foi só uma amostra do que a cultura africana trazida para cá para o Brasil que acabou se misturando com dos povos indígenas, dos europeus e transformou o que nós temos hoje. Agora, eu vou contar uma história que também os povos acrianos são bons de causas. Vou trazer para vocês uma muito divertida. Então, crianças, essa é a história do meu boi Bumbá. É a história de Catirina e pai Francisco. Vamos lá? É uma história bem divertida e engraçada do atrapalhado pai Francisco. Catirina grávida e tinha muitos desejos. Ela sempre fazia pai Francisco trazer acordar de madrugada, pamonha, banana, panelada. E ela sempre falava, pai Francisco, meu filho, tô com vontade de comer, pamonha. Pai Francisco chegava para Catirina e falava, mulher, isso é hora, mulher, tá desejando alguma coisa? Ah, pai Francisco, não quer que meu filho nasça com cara de pamonha. Pai Francisco sempre realizava os desejos de sua esposa, Catirina. Porque olha o buchinho da Catirina, bem grande, que já estava, tá no final da sua gestação. Um belo dia, o patrão chegou para o Francisco, pai Francisco, e falou para ele. Pai Francisco, meu filho, tô indo viajar. Cuide bem do meu boi, não deixe o meu boi sozinho, porque você sabe que o meu boi é um boi muito especial. Escove ele todos os dias, não deixe o meu boi sozinho, pai Francisco. E o patrão foi viajar. Tava lá o bumba, meu boi, passeando, saracoteando, dançando, vai para lá, vem para cá, e passa na frente de Catirina. Catirina olhou. Pai Francisco, eu tô com desejo. De novo, mulher? Ah, pai Francisco, eu quero comer uma língua de boi. Ah, isso é fácil, nós temos muitos boi no pasto, disse o pai Francisco. Ah, o pai Francisco já ia sair da Catirina. Não, pai Francisco, tem que ser o boi aquele ali, que sabe dançar. Pai Francisco. Ai, mulher, não fala um negócio desse, é o boi do patrão. Não, quero aquele boi. Pai Francisco foi lá para o boi bombar e tirou a língua do boi. E o boi ficou triste, cabisbajo, não queria mais nem dançar. Mas Catirina estava satisfeita. Então, chegou o patrão. Catirina sai. Pai Francisco, por que que meu boi está triste? Ah, patrão, é minha esposa que queria, pai Francisco, que queria uma língua de boi. Agora, eu vou tirar uma tira de couro de você, se você não fazer meu boi ficar bom de novo. Então, pai Francisco foi lá. Ficou a noite toda ao lado do boi. Fica bom, boi. Levanta, boi. Quando pensa que não, o boi começa a dançar de novo. Começa a dançar de novo. E todos começam a festejar. Porque o boi, que antes estava todo triste, agora reviveu. E esse boi começou a dançar. E todo mundo começou a cantar. Levanta, boi. Vem, levanta e vem brincar. É festa, boi. É festa, boi. É festa de boi. Então, crianças, essa é a origem da festa de Bumba Meu Boi, que também é conhecida como o boi bumbá em outras regiões do Brasil. Essa é uma história também contada e foi misturada com outras histórias da nossa região. Então, vamos lá, crianças. Até a próxima aula e para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças.